Eu queria ter você comigo Eu queria ter o direito de sempre te amar sem amor dividido Porém reconheço que é impossível ter os teus carinhos só pra mim enfim Pois existe outra em sua vida que me deixa magoada e sofrida Quando ela te afasta de mim Vou, vou levando a grande ilusão Se um dia tem o seu carinho e morar sozinha em seu coração Vou, vou lutar pra vencer a rival O saltador a ter de grande mal Que quase me mata de ódio e paixão Vou, vou levando a grande ilusão Se um dia tem o seu carinho e morar sozinha em seu coração Vou, vou lutar pra vencer a rival O saltador a ter de grande mal Que quase me mata de ódio e paixão Você me olha de um jeito Eu não sei qual a razão Se me vê só como amigo Se por mim sente paixão Você guarda um segredo Que eu tento descobrir Vou falar eu tenho medo Toda vez que eu venho aqui Por que é que a gente quando ama fica assim Não encontra coragem pra dizer que está afim Será que esse teu olhar me engana? Será que sou eu que o seu coração chama? Me chama, me chama que eu vou Me leva pras estrelas pra onde você for Me chama, me chama que eu vou Quebra esse gelo Que eu preciso desse amor Você guarda um segredo Que eu tento descobrir Vou falar eu tenho medo Toda vez que eu venho aqui Por que é que a gente quando ama fica assim? Não encontra coragem pra dizer que está afim Será que esse teu olhar me engana? Será que sou eu que o seu coração chama? Me chama, me chama que eu vou Me leva pras estrelas pra onde você for Me chama, me chama que eu vou Quebra esse gelo que eu preciso desse amor Quebra esse gelo que eu preciso desse amor Me chama, me chama que eu vou Me leva pras estrelas pra onde você for Me chama, me chama que eu vou Quebra esse gelo que eu preciso desse amor Me chama, me chama, me chama, me chama Quebra esse gelo que eu preciso desse amor Me chama, me chama, me chama, me chama Eu sei que acabou Aquele seu amor Não é mais o mesmo Está tão diferente Já esqueceu da gente De quem te ama Você nem lembrou Que esse dia passou Meu coração sofreu calado No dia em que me disse sim Juramos um amor sem fim Tantos anos de casados Parabéns pra você Parabéns pra nós dois Parabéns pra nós dois Mesmo você se esquecendo Continua em mim crescendo Esse desejo louco de te amar Parabéns pra você Parabéns pra nós dois E nesse dia abençoado Eu te quero do meu lado Pra ver o nosso amor recomeçar No dia em que me disse sim Juramos um amor sem fim Tantos anos de casados Tantos anos de casados Tantos anos de casados Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra nós dois E nesse dia abençoado Eu te quero do meu lado Pra ver o nosso amor recomeçar 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 Porta E fechou pra assistir dentro deste meu quarto Nosso amor nasceu Porta E fechou tantas vezes depois Assistindo este amor tão bonito crescer Porta E fechou para ver Duas misas se unirem com tanta emoção Porta E fechou pra esconder dos olhos do mundo Este amor tão bonito e confundo A vida e a morte do meu coração Porta Por que foi abrir quando uma tristeza rondava lá fora Porta Porta Por que foi abrir e deixar Minha felicidade Pra sempre ir embora Porta Porta Por que deixou acontecer o que aconteceu Porta Que me lembra de tudo Que arrepia meu corpo Meu coração por fora está morto Mas por dentro aí deste amor não morreu Amor Eu estou perdido Eu estou perdido Já nem sei Vem Vem matar de vez Vem matar de vez Essa saudade Amor Minha loucura é você Preciso Preciso te ver Preciso te ver Te olhar nos olhos Sei que é inútil Sei que é inútil E não te esquecer Vem fazer feliz O meu amanhecer Você que foi pra mim felicidade Hoje é só saudade Vem matar de meu viver Vem fazer sorrir Vem fazer sorrir sua metade Vem matar de vez Essa saudade Amor Minha loucura é você Preciso te ver Te olhar nos olhos Te falar de amor Te sentar no colo Vou mostrar quem eu sou Luz da minha vida A paz do meu amor Preciso te ver Minha alegria Está em você Sei que é inútil tentar te esquecer Vem fazer feliz Vem fazer feliz O meu amanhecer Vem fazer feliz Vem fazer feliz Vem fazer feliz Você é a mulher Você é a mulher mais bonita que existe A mulher mais bonita que eu conheci Até os operários se levantam pra ver Você é o seu lindo corpo Pela rua a seguir Esse corpo elegante Desfilando na avenida És a mais preferida Todos querem te amar Você dá um sorriso Você dá um sorriso Mas segue em frente Quando vê que a gente Com você quer falar Por que mulher? Você faz desse jeito Sinto dentro do peito Coração reclamar Esse jogo de corpo Pra lá e pra cá Até o jornaleiro Se engana no troco Quem está no comércio Fica feito louco Sai todos na porta Pra vê-la passar Por que mulher? Por que mulher? Sinto dentro do peito Sinto dentro do peito Coração reclamar Desse jogo de corpo Pra lá e pra cá Até o jornaleiro Se engana no troco Quem está no comércio Fica feito louco Sai todos na porta Pra vê-la passar Foi demais Passar a noite com você Quando estava me sentindo Tão carente Você veio Você veio E completou O meu viver Vi meu mundo Melhorando De repente Foi de um jeito Que eu nunca esperava Foi legal Foi verdadeiro E foi tão bom No momento No momento Que eu estava Sem ninguém Você veio Me fazendo Tão seguro E agora Vem que você queira Dizer adeus Não tem mais jeito Está presa no meu coração Morando dentro do meu peito Se fez dona de mim É tudo que eu queria ter Você é meu paraíso É o amor que eu preciso Preciso pra sobreviver Vem me amar Vem me entregar Vem me entregar Vem me fazer feliz Eu quero acordar com você Eu quero sentir seu prazer É tudo que eu sempre quis Foi de um jeito Que eu nunca esperava Foi legal Foi verdadeiro E foi tão bom No momento Que eu estava Sem ninguém Você veio Me fazendo Tão seguro E agora Vem que você queira Dizer adeus Não tem mais jeito Está presa No meu coração Morando dentro do meu peito Que fez dona de mim É tudo que eu queria ter É tudo que eu queria ter Você é meu paraíso É o amor que eu preciso Preciso pra sobreviver Vem me amar Vem me entregar Vem me fazer feliz Eu quero acordar com você Eu quero acordar com você Eu quero sentir seu prazer É tudo que eu sempre quis Vem me amar Vem me entregar Vem me fazer feliz Eu quero acordar com você Eu quero acordar com você Eu quero sentir seu prazer É tudo que eu sempre quis Eu quero acordar com você Eu quero acordar com você Me adianta esconder Seridade Um dia desse passado Quando te vi com alguém Meus olhos derramaram pranto Porque eu te quero ver Fiquei louco de ciúme Quando me ouço a seu lado Eu me venci aspinando E o meu mundo acabado Meu bem, atenda um pedido De quem te ama demais Nunca mais amar ninguém Pra não me roubar a paz Quando te vejo com outro Sinto meu peito sangrando Eu passo as noites bebendo E por seu nome chamando Eu passo as noites bebendo É ser um homem Assim como sou Amando a pessoa errada E recebendo afeto De quem não representa nada Que pena É ser um homem Assim como sou Necessitado e tendo tanto amor Que pena Por que amor Um homem tem que sofrer Tanto assim Eu te sufico Tenha verdade de mim Por que amor Eu te amo Por que amor Eu te amo Que pena É ser um homem É ser um homem Assim como sou Amando a pessoa errada E recebendo afeto De quem não representa nada Que pena É ser um homem Assim como sou Necessitado e tendo tanto amor Que pena Que pena Por que amor Um homem tem que sofrer Tanto assim Eu te suplico Tenha verdade de mim Por que amor 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 Um homem tem que sofrer Tanto assim Eu te suplico Tenha verdade de mim Por que amor Eu te amo Por que amor Que contem Que contem nesta canção Quero pedir Do nosso lar Do nosso lar E cuidar Dos filhos Teus Ai, meu bem Volte pelo amor De Deus Ai, meu bem Volte pelo amor De Deus Eu farei tudo pra ver Nossa reconciliação Por que amor Por que amor Tenho carinho Tenho carinho E muito amor Ai, meu bem Volte logo Por favor Ai, meu bem Volte logo Por favor Por favor Se voltares para mim Eu te prometo Eu te prometo Nunca mais te maltratar Não te trocar por ninguém Depois que foi Depois que fosse embora Meu tormento Meu tormento não tem fim Quando estava comigo Eu nunca sofri assim Ai, meu bem Volte e tenha dó de mim Ai, meu bem Volte e tenha dó de mim Tchau